O vereador Diego Fonseca destacou ações realizadas pelas equipes da Prefeitura para combater a dengue na região do Parque Aeroporto. Aí está a foto dos agentes percorrendo as vias do Parque Aeroporto, onde foi feito o levantamento da vigilância epidemiológica, dizendo que a cidade vive a quarta epidemia de dengue seguida e contabiliza 749 casos. Eu acredito que sejam alguns casos a mais, não somente esses. E o José Carlos nos informou que 85% dos focos de dengue na cidade são provenientes das residências dos moradores. É foco no ralo, é foco em vasos de plantas, em utensílios que retém a água em período chuvoso. Essas foram as informações. Mas ainda bem, José Antônio, que você mandou a sua equipe lá na região do Parque Aeroporto para fazer essa varredura e está fazendo na cidade inteira. Diego Fonseca apoiou o movimento MBL em Taubaté contra o preço da passagem de ônibus praticado pela empresa ABC. Os coordenadores nos procuraram aqui na Câmara Municipal para falar a respeito da empresa ABC, porque eles acham justamente que é muito caro o usuário pagar R$ 3,30 numa passagem de ônibus. Porque a empresa não compra os horários, não compra o itinerário, não tem abrigo de ônibus, enfim, tudo aquilo que nós já conhecemos, que essa empresa não presta, aliás, presta sim, para fazer a garagem dela. E isso ela presta muito bem. Gastou em torno de R$ 10 milhões, R$ 12 milhões numa garagem, mas não se investiu no seu produto, para cuidar do seu produto, que é os seus clientes. Mas, enfim, isso é a cara da empresa, se é que nós podemos chamar de empresa.